Vai ser realizada hoje uma feira de empregabilidade. Vão ter palestras, oficinas, além das mais de 370 vagas de emprego disponíveis. Quem está lá ao vivo é o repórter Bruno Protássio e é com ele que a gente conversa agora. Bruno, quem pode participar? Que oportunidade é essa? É contigo. O pessoal veio aproveitar, viu, cedinho aqui, Douglas. A gente vai mostrar que, apesar do evento começar às 9 horas da manhã, já tem gente na fila buscando também uma oportunidade por aqui. Ou seja, é o pessoal que está buscando uma vaga no mercado de trabalho, porque são vagas de emprego e também de estágio, viu? Então tem muita gente jovem por aqui. Olha, o pessoal está fazendo toda a preparação nesta área específica por aqui. É a fila que vai até a entrada da escola. Eu estou ao lado do coordenador, que é o Tiago Silva, vai conversar com a gente. Tiago, bom dia. Bom dia. Hoje um dia especial com muitas vagas de emprego sendo ofertadas, de estágio também. Como é que vai funcionar? Só para a gente entender qual é o público, quem é que pode vir e o que precisa trazer também. Pronto. Estamos mais com essa edição, né, da Feira de Empregabilidades aqui do Grau Técnico Maceió. Nós vamos ter diversas vagas. Hoje são mais de 370 vagas que nós estamos aqui, desde vagas de estágios, jovem aprendiz e quadro efetivos. Vai estar aqui o Cine, a Procap, o Advanse RH, né? Então vai ter vaga para vendedor externo, interno, recepção, administrativo, financeiro e estágios no geral. Então como o CIE e o IEL também vai estar aqui, o jovem a partir de 16 anos ele pode estar vindo, trazer seu currículo impresso para poder participar dessas vagas. Também vai ter orientação do CINE sobre a carteira de trabalho. Nós vamos estar fazendo um serviço de aferição de pressão e glicemia totalmente gratuito. O evento ele é aberto ao público, certo? Não é só para aluno, é para o público em geral, porque nós entendemos essa importância, né, desse serviço à comunidade. Então é um evento totalmente aberto ao público. Aqui ele já faz uma espécie de entrevista? Ele já pode sair encaminhado com essa vaga? Já o nosso intuito é que muitas dessas pessoas que estão aqui hoje, que vão estar passando durante o dia, que saem daqui já empregados. Claro que algumas empresas vão fazer também triagem de currículos, certo? Mas muitas também já vão fazer seleção aqui mesmo, no ato da feira. Até que horas então essa oportunidade fica aí aberta para o público? Os portões, as fichas serão disponibilizadas a partir de 9 horas e vai até às 15 horas da tarde, certo? São 800 fichas. Então, para aqueles que têm interesse de se recolocar no mercado de trabalho, esse é um excelente momento. Vem para cá, que ainda dá tempo, ainda não abrir os portões, mas serão 800 fichas. De 9 às 15 horas, aqui no Grau Técnico Maceió. Que legal, Tiago. Muito obrigado pelas informações aqui com a gente. Eu vou mostrar aqui o pessoal que já está na fila, chegou cedinho para buscar essa oportunidade, Douglas. A gente está vendo que tem ainda muita gente para chegar. Vai começar às 9 horas aqui, vai ter workshop, vai ter palestra, vai ter oportunidade para chegar no mercado de trabalho. Deixa eu conversar aqui com o pessoal, deixa eu conversar aqui. Bom dia, amigo. Qual é o seu nome? Tudo bem? Bom dia, me chamo Wellington Henrique. Wellington, você veio aqui em busca de uma oportunidade de emprego, de estágio, está buscando alguma área específica? Vim em busca da área que eu faço curso aqui no Grau Técnico, que é na área de administração. Então, vim olhar as vagas que estão disponíveis nessa área. Vai ser a primeira oportunidade de emprego ou já trabalhou? Não, já trabalhei, já atuei na área e queria voltar para a área, no caso. Quantos anos? Tenho 25. Cinco anos, velho. Então, você já está fora do mercado hoje? Hoje eu estou me encontrando num restaurante de culinária japonesa, porém, eu gostaria de voltar para a liderança de equipe. E agora, então, é o dia da oportunidade chegou? Dia da oportunidade, exatamente. E com fé em Deus, a estrela vai brilhar. Vai ter uma oportunidade me esperando já. Boa sorte, Wellington. Muito obrigado. Obrigado aí, Wellington. Buscando essa oportunidade agora, na área que ele quer atuar, que está aqui já cedinho para buscar este reingresso. Na verdade, ele já estava empregado. Ele quer buscar uma nova oportunidade. Tem muita gente por aqui ainda chegando, a fila vai até aqui. Nesse último ponto, Douglas. E aí, quem tiver interesse que está acompanhando, nesse momento, o Balanço Geral Alagoas, pode vir até às 3 horas da tarde. Mas, lembrando, são 800 fichas que vão ser distribuídas até às 3 horas. Então, é uma oportunidade limitada. Chegar nos números de 800 fichas distribuídas, aí não vai ter como passar. É oportunidade de mais de 370 vagas de emprego e estágio sendo ofertadas a partir desta sexta-feira. Douglas.